Se o DJ te mandar, você tem que obedecer Se o DJ convidar, tu tem que aceitar o convite Vai dar buceta só pro Zivovidano Vai dar buceta só pro DJ que solta o beat Vai dar buceta só pro Zivovidano Vai dar buceta só pro Zivovidano R5 é envolvido na tropa só envolvido Nós é cria da quebrada, buceta é nosso DJ R5, moleque foda pra caralho Moleque é foda mesmo, pique de prostituto Sou eu, R5, famoso, 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 puto dos putos Sou eu, R5, famoso, puto dos putos Sou eu, PR, famoso, puto dos putos A pressão da NEPI 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 NEPIROCA É TIPO DA GLOQUI RAJADA A pressão da NEPIROCA É TIPO DA GLOQUI RAJADA A pressão da NEPIROCA É TIPO DA GLOQUI RAJADA Caralho, mané, que barulho doidão Deve ser o Rick TDA na divulgação, né? TUBUBA! 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 Se o DJ te mandar, você tem que obedecer Se o DJ convidar, tu tem que aceitar o convite Vai dar buceta só pro Zivouvidando, convidando, convidando o primo Vai dar buceta só pro DJ que solta o beat Vai dar buceta só pro Zivouvidando, convidando o primo Vai dar buceta só pro Zivouvidando, convidando o primo R5 é envolvido, na tropa só envolvido Nós é cria da quebrada, buceta é nosso rei Nós é cria da quebrada, buceta é nosso rei DJ R5, moleque foda pra caralho Moleque é foda mesmo, pique de prostituto Sou eu, R5, famoso, famoso, famoso por todos putos Sou eu, R5, famoso por todos putos Sou eu, PR, famoso por todos putos A pressão da minha piroca é tipo da Glock Rajada A pressão da minha piroca é tipo da Glock Rajada A pressão da minha piroca é tipo da Glock Rajada A pressão da minha piroca é tipo da Glock Rajada A pressão da minha piroca é tipo da Glock Rajada